Depois de passar por manutenção, o Mercado Central foi reaberto nesta quarta-feira. O equipamento público reabre respeitando todas as medidas de biossegurança. Foram feitos alguns serviços de manutenção no mercado, que já era uma demanda antiga. Os banheiros passaram por reforma. Também foi feito um serviço no telhado, um retelhamento. Lâmpadas de LED, ao todo foram 30 lâmpadas que foram trocadas. Agora, o Mercado conta com o ponto fixo da Guarda Civil Municipal. A novidade deixou os usuários satisfeitos. Quando a gente anda e chega aqui, os guardas aqui, a gente fica mais seguro, né? Nota 10. O Mercado Central conta com guardas fixos. Dois guardas da abertura ao fechamento do Mercado Central, que vem dar mais segurança ao comerciante e aos usuários desse local. Obrigado. Obrigado.